Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabres, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a matéria que a Epic Games colocou lá no site deles, falando sobre a Semana do Tubarão aí no modo Festa Royale. Olhem só o que eles escreveram aqui. Confira a estreia exclusiva de um episódio da Shark Week no Fortnite. Antes da estreia de Tiger, Shark e King durante a Shark Week no dia 14 de agosto no Discovery Channel, confira uma apresentação completa no Fortnite em uma estreia antecipada exclusiva a partir de segunda-feira, 10 de agosto, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília. O episódio legendado vai ao ar de hora em hora durante 24 horas. Pronto para ficar cercado de tubarões? Mergulhe no cinema da Festa Royale e assista ao Dr. Austin Gallagher, acho que é assim que se fala, desvendar o mistério ao redor do ataque de um tubarão de mais de 4 metros. Poderia ser uma espécie desconhecida de mega tubarões ou talvez um tubarão tigre canibal. Então na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde, lá no cinema do modo Festa Royale, vai ser transmitido um episódio aí do Discovery Channel comentando sobre esse ataque aí de tubarão. E eu achei uma sacada muito bacana por parte da Epic Games ter feito essa parceria com a Discovery, já que todo mundo sabe, né, que uma grande novidade dessa temporada foi os tubarões. Então na próxima semana vai ser transmitido esse episódio aí, né, falando sobre tubarões. E uma parada que eu achei bem bacana é que, como eles comentam aqui no começo da matéria, vai ser transmitido primeiramente dentro do Fortnite. Esse episódio vai ao ar no canal do Discovery somente no dia 14 de agosto, mas vai aparecer no Fortnite no dia 10, ou seja, uma estreia exclusiva pra gente, uma parada bem bacana mesmo. E uma parada bem legal também é que se você gosta aí dos itens tubarão, eles vão voltar na loja muito em breve. Olhem só o que eles comentam aqui logo em seguida. Quer novas formas de comemorar o retorno da Shark Week? A partir de domingo, 9 de agosto, os trajes Mordida Macida, Entada Dócio, a Picareta, Tapeadores Tubarão e a Asa Delta Tubarão Voador voltam à loja de itens. Então se você gosta muito de algum desses itens que está aparecendo aí na tela, já vai preparando os e-books aí na conta, né, domingo à noite, todos eles vão voltar aí pra loja do jogo. E aproveitando aqui esse assunto do Modo Festa Royale, lembrando, se você entrar no Fortnite hoje a partir das 9 horas da noite no horário de Brasília até amanhã à noite, você vai conseguir na sua conta um estandarte completamente gratuito que é esse estandarte aí da tela. Isso por conta, né, do evento que vai ter amanhã no Modo Festa Royale no palco principal aí do cantor japonês Ken Shionesu, tá? O evento vai acontecer amanhã em três horários diferentes. 8 horas da manhã, 2 horas da tarde e 8 horas da noite aí no horário de Brasília. Então se você não quer perder essa estreia aí, né, do cantor japonês, fique ligado, amanhã vai ser transmitido lá no palco principal do Modo Festa Royale em três horários diferentes, ok? E rapaziada, um assunto muito interessante pra comentar com vocês é sobre possíveis novas skins da Marvel que vão ser lançadas no futuro ou até mesmo um novo evento da Marvel no Fortnite. Porque olhem só que interessantíssimo isso aqui. Hoje muitas pessoas estão relatando que dentro do menu do jogo, lá no passe de batalha, na frente do Meow, né, como dá pra ver na tela, aparece uma misteriosa revista em quadrinhos. Só que tipo assim, essa revista só está aparecendo pra galera que joga no console por conta de um bug. Ela não foi lançada oficialmente, né, vou dizer assim, dentro do menu do jogo ela só tá aparecendo por conta desse bug. Quem joga no PC, por exemplo, não está vendo essa revista, tá? Só que tipo assim, quando a galera tá clicando nessa revista como ela ainda não foi liberada oficialmente, não acontece mais nada, tá ligado? Mesmo assim, dá pra ver essa revista um pouco mais de perto. E como dá pra ver na tela, já tem um pessoal, né, comentando o que aparece aí nesses quadrinhos. E olhem só que interessante, aparentemente aparece o Thor, o Galactus, né, que também é um personagem da Marvel, né, conhecido também aí como o Devorador dos Mundos, né, acho que todo mundo conhece o Galactus, e aparece pelo jeito lá no canto esquerdo em cima uma ponte de arco-íris que se parece demais com aquela ponte do Thor que você vai pra Bifrost, né? Então tipo assim, mano, quem sabe essa revista em quadrinhos vai aparecer no menu do jogo, né, muito em breve, e ela pode indicar pra gente futuras skins que vão ser lançadas no Fortnite. Por exemplo, como acabei de falar, como aparece o personagem do Thor, o Galactus, essas duas skins podem ser lançadas no Fortnite também. E, manos, isso realmente faz muito sentido, mas como acabei de falar, essa revista só está aparecendo no momento, né, por conta de um bug aí pra galera que joga no console, e quando a galera tá clicando na revista, não acontece mais nada, né, porque de fato ela ainda não foi liberada dentro do menu do jogo oficialmente pela Epic Games. Pode ser também que essa revista indica mais coisas aí, né, no futuro do jogo, não somente novas personagens que vão ser lançados aí sendo skins no jogo, mas quem sabe vai ser possível a gente ler alguma revista em quadrinhos da Marvel aí dentro do Fortnite. Ia ser uma parada totalmente diferenciada, e essa é uma teoria que a galera tá comentando também, mas eu acho que, na verdade, essa revista vai indicar, né, um evento da Marvel no jogo. Quando a gente clica na revista, vai aparecer alguns desafios, alguma coisa do tipo, mas essa aqui é apenas a minha opinião, né, nada confirmado por enquanto, não temos muitas informações a respeito dessa revista misteriosa da Marvel, assim que outras paradas forem descobertas, né, sobre isso, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E olhem só, manos, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre a rádio dos carros. Eu comentei com vocês, né, que quando você tá dirigindo um carro, você pode escutar várias estações de rádio, né, que tem várias músicas bem bacanas, só que ontem todas as estações foram desabilitadas por conta de um bug, mas agora a rádio já voltou nos carros, olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter, estamos de volta ao ar, o rádio foi consertado em todas as plataformas, aumente o som e pegue a estrada. Então agora, você já pode, né, andar com o seu carro normalmente aí pelo mapa do jogo, ouvindo aquela música marota. E outra coisa que a Epic Games comentou no Twitter, é que ontem teve uma pequena atualização, né, pra quem joga no PC, para correções de instabilidade. Eles escreveram o seguinte, Nós lançamos um patch de manutenção no PC para resolver problemas de instabilidade. Ele já está disponível para download ao abrir ou reiniciar o jogo. Então, se você joga no PC e você percebeu, essa nova atualização foi por conta desse motivo, ok? E olhem só, manos, ontem eu comentei no canal que foi encontrado nos arquivos do jogo, na atualização massiva 13.40, 5 novos peixes que vão ser lançados aí no futuro do jogo. Mas, no momento, eles ainda estão sendo desenvolvidos pelo Epic Games, tudo indica que os peixes vão ser lançados somente na próxima temporada. Só que hoje foi descoberto uma outra novidade bem interessante com relação a esse assunto. O Licker Hypex acabou vazando pra gente todos os sons desses novos peixes e também mudança nos sons aí com relação à pesca. Então, aparentemente, a pesca vai sofrer grandes mudanças aí no Fortnite, né? Por exemplo, novos peixes, mudança nos sons e tudo mais, tá ligado? E todos esses sons você confere agora, olhem só. O Licker Hypex Como deu pra notar, né? No futuro, quem sabe muito em breve, vai ter muitas novidades em relação à pesca. Então, se outra coisa for descoberta a respeito disso, né? Se tiver novos vazamentos de novos peixes e tudo mais, eu atualizo você sobre isso aqui no canal. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é um aviso que eu já tinha comentado sobre isso uma vez aqui no canal. Mas agora, né? Como os carros foram liberados, eu acho importante dar esse aviso novamente pra vocês. Que no caso, pra vocês não utilizarem a plataforma de amortecimento aí no posto de gasolina. Porque quando você faz isso, o posto acaba explodindo e você morre na hora, tá ligado? E agora, né? Com a chegada dos carros no mapa, a galera tá ficando bastante em posto de gasolina pra bater seus carros e tudo mais. Olhem só, por exemplo, esse vídeo postado lá no Reddit que o cara acabou matando, não sei se foi sem querer, mas enfim, acabou matando o amigo dele por conta desse motivo. Olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, coitado do amigo dele, tava abastecendo o carro bem de boinhas e ele acabou morrendo instantaneamente porque a plataforma explode todo o posto de gasolina. E o cara que jogou o item quase morreu também. Ele ficou com pouquíssima vida porque ele tava bem perto aí do posto. Então fica o aviso pra vocês não utilizarem a plataforma de amortecimento aí no posto de gasolina porque você morre na hora, tá ligado? Mas por outro lado, se você encontrar algum oponente que tá abastecendo o carro, você pode jogar a plataforma nele que ele vai acabar morrendo também. É uma estratégia que você pode utilizar nas partidas. E você também pode fazer isso pra trollar os seus amigos, matando eles enquanto eles estão abastecendo. Mas enfim, achei o aviso importante pra ser comentado aqui no vídeo com vocês. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. O que você acha aí dessa revista misteriosa em quadrinhos que tá aparecendo aí pra quem joga no console e no menu do jogo por conta de um bug. Essa revista possivelmente vai aparecer pra todo mundo dentro do menu super em breve. Eu acho que indica um futuro evento da Marvel no jogo, mas quem sabe, né, pode indicar futuras skins também. Enfim, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito desse assunto bem interessante. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais pra todo mundo deixar nos comentários as opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau. E aí